Começa aqui o segundo tempo. Segundo tempo da final. Está 1x0 para a gente, time de verde atlético. Está 1x0 para nós. Daí, dá. Valeu. Vamos, Lopes. Atenção, Lopes. Leva, leva ela. Bate, daí. O 3, não, nós fazemos... Se você falar aqui, minha turma é um empate também. Não, beleza. Então, beleza. Aí só chegar lá, você pôr cola aqui. Beleza. Boa, Marques. Vamos, 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 Lopes. Vamos, Lopes. Boa, Nathanael. Aperta. Opa, opa. Boa, Marques. Para pra sair de trás da barreira. Boa, Marques. Vamos, vamos, Rafael. Boa. Pegou na mão, professor. Tira. Vamos, 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 romper. Boa. Boa, Sávio. Ah, não. Pisa, Lopes. Pisa, Lopes. Boa, Kaique. Ele pegou, meus filhos. Ele saiu de lá pra mover o que aqui, Pai? Vamos, 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 Lopes. Não, Rafael. Vamos, vamos, vamos. Boa. Bate, 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 Rafael. Ah, tem que esperar. O menino que nem olha o time joga. O que é que eu vou? O que é que eu vou? Senhor, Rafael. Vamos, Rafael. Vamos, Rafael. Vamos, Rafael. Vamos, Rafael. Vamos, vamos, Matheus. Vamos, Matheus. Bate, Matheus. Tem que bater, Matheus. Boa. Vamos, Marcelo. É o seu, Marcelo. Vamos, Marcelo. Ei, Marcelo, vamos. Aí, ó. Boa, Marcelo. Vamos, Marcelo. Vamos, Marcelo. Passou do outro lado, Rafael. Boa. Vamos. Goleiro. Batendo na lateral muito errado, professor. Boa. 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 Ei, rapaz. Boa. Boa. Boa, Rafael. Vamos, Rafael. Vamos, Rafael. Vamos subir Boa Rafael Bate Boa 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 Opa na mão Boa 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 Vem Aperta ele Boa Zaneto Bate Lopes Boa 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 Zaneto Vamos Zaneto Tira Zaneto Boa É 15 Pode Lopes Vem Lopes Vem Lopes Bel Tem que ser alta Bel Boa Marca o seu Bel Dois na sua Boa É campeão É campeão É campeão É campeão É campeão Valeu galera Dois a zero Isso aí Parcero Valeu É só Vai a torcida Isso aí galera Valeu Deixa o like galera Tem que ser E aí Obrigado.